De vez em quando, a Riot sempre libera um modo de jogo diferente pra gente jogar, seja um orfezinho, seja um todos por todos, ou talvez até um ascensão. Mas não dá pra negar que esses modos de jogos, apesar de divertidos, só ficam por um certo tempo. E olha que interessante, talvez a gente possa estar aí falando agora de um novo modo de jogo, que vai ficar, talvez pra sempre, no League of Legends, se tudo der certo. Olá meu povo, aqui eu vou falar com vocês, é o Lionel da Central, e vamos conferir o novo modo de jogo do League of Legends, que é o Blitz. Nexus Blitz é um novo modo de jogo, ele ainda está em fase Alpha de desenvolvimento, mas a gente já está com um mapa experimental, ele já está disponível pra ser jogado por algumas semanas no PBE, que é o reino público de testes deles, onde eles testam novidades, buffs, novos campeões, reworks, enfim. Tivemos esse novo modo de jogo, que é o Nexus Blitz, e a gente da Central já testou o modo de jogo, vai explicar pra você como funciona e o que você pode esperar dele. Bem, a princípio, ele é um modo de jogo um pouco menor, ele tem aí talvez um tamanho de um mapa meio que de Twisted Tree Line, ele é um mapa bem pequeno, mas ainda assim tem 5 campeões, ainda tem 5 heróis batalhando. Ele tem aí, tecnicamente, duas rotas, são duas semi-rotas, tem espaço aí pra jungle, e é um mapa bem, bem pequeno mesmo, pra ser campeões. A propósito, o modo de jogo é ser rápido, é você correr pra destruir o Nexus inimigo, mas tem mortificadores, né? Além do mapa ser pequeno e ser uma carnificina total, ainda tem algumas coisas que vão, alguns eventos que vão rolando periodicamente. Então a cada 5, 10 minutos vai rolar aí, por exemplo, o Bar do Royale. Não, isso não é zoeira, isso é verdade. O Bar do Royale é quando a área do mapa começa a diminuir pra um círculo aleatório, e você é obrigado a ficar dentro dele, você tem que se matar, e aí as equipes têm que se matar. E a equipe que sobreviver ao Bar do Royale vai ganhar um buff aleatório. Então, cara, são... é doideira. Você tá jogando o seu Samuels Rift, versão minimizada, e aí do nada começa um Battle Royale. Se não, de vez em quando aparece aí um time gigante, cara. É um time, um capetimo gigante, ele tá correndo ali, time dos espólios. Você tem que matar ele, ele é como se fosse um boss. Ele não ataca ninguém, mas ele corre, e ele tem muita vida. Então quem matar o time, o primeiro, vai garantir um buff pra equipe. Então, cara, é um modo de jogo doido, aleatório, divertidíssimo e rápido. Eu gostei mesmo, apesar do lag do PBE, já que ele tá bem longe aqui do Brasil. Apesar desse lag do servidor, ainda é um modo de jogo que eu vejo que tem um potencial bem divertido e aleatório. É pique arã, pique arã. Só que não tão pequeno, né? Não tão concentrado em TFs. Olha, considerando também que dá pra botar algumas coisas aleatórias, tipo esse bar do Royale, dá pra botar outras coisas. Além disso tudo, também tem o modo on fire, né? Em chamas. Que é quando alguém na partida tá indo muito bem, tá tão forte, tá se destacando tanto, que ele vai receber um buff, beleza? Ele vai causar mais dano, vai ter menos tempo de recarga, mas em contrapartida, ele também leva mais dano de inimigos, e se ele morrer, ele vai dar mais gold pra equipe adversária. Então, até que é balanceado em alguns aspectos, mas, ainda assim, é um modo de jogo bizarro, doido. A proposta dele é ser caótico e, cara, divertidíssimo. Se você consegue, se você tem uma conta no PBE, eu super te recomendo ir lá e testar o modo de jogo. E se você ainda não tem, ou se você não se importa em testar no PBE, talvez a gente possa estar vendo ele disponível daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, talvez, se tudo der certo. Ele ainda tá na fase alfa, tá em fase de experimento, mas, cara, se tudo der certo, ele pode ser, sim, um modo de jogo que vai ficar no League of Legends por bastante tempo. E ele é divertido, eu gostei, e eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham de ter um modo de jogo em menor, meio Summoner's Rift, meio Aran, com cinco jogadores bem caóticos. Quero saber a opinião de vocês e o que vocês acham, né, de meter um Battle Royale no League of Legends. Legal, aleatório, deixem o seu feedback, que eu quero ver o debate sobre isso. Fechou? Enfim, meu povo, quem falou com vocês foi o Lion. Pra conferir essa reportagem completa, acesse o nosso site, que é o Portal Central. O link tá na descrição. Lá você confere toda essa notícia por completo. Beleza? Não se esqueça também de, se tiver interesse, checar o PBE, tá certo? O link também vai estar na descrição. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.